Música Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Roco com muita saudade de vocês, meu Deus Mas simbora gente, simbora que hoje em dia da gente falar de novidade, hoje em dia de eu matracar até não poder mais Porque eu tenho tanta coisa pra falar nesse vídeo aqui, pelo amor de Deus Então vamos com tudo, vamos com tudo Gente, se eu puder resumir essa construção em uma palavra, seria luzes, luzes, luzes até não poder mais Luzes até cegar o zóio, meu povo lindo, até cegar tudo Ah, olha gente, só deixa eu dizer uma coisa aí, eu vou tentar dizer no lugar certo, na hora certa Que eu tenho que dizer que é logo no comecinho do vídeo Gente, vocês aí que não são inscritos no canal, se inscreve com tudo, meu Deus Vem fazer parte dessa família maravilhosa, gente Que da onde saiu, aquilo que eu sempre digo, né, da onde saiu essa construção aqui Tem muitas outras por vir, tá gente, a gente tem duas construções sempre Toda semana, temos as nossas livezinhas aí também Então já se inscreve e é óbvio, se puder deixar aquele likezíssimo maravilhoso Que vai me ajudar demais, um comentariozinho aí também, gente Vai sério, vai ajudar muito mesmo E eu vou ficar extremamente grato a todos vocês, viu Pois bora agora, vamos falar da construção Gente, pelo amor de Deus, saiu o kit novo Antes de falar da construção então Saiu o kit novo E hoje foi corrido demais Pra mim, vocês não tem noção, gente Eu tô narrando esse vídeo aqui Alguma... não é algumas horas É uma hora antes de sair o vídeo E eu estou desesperado Porque pode ser que até dê uma atrasadinha aí na hora de sair o vídeo Não sei, né Mas vamos ver se vai dar tudo certo, gente Porque foi corrido demais O kit saiu E a construção assim não tava ainda 100% pronta Eu fui correndo com tudo E daí a EA acabou me mandando Eles não me mandaram no dia do lançamento Eles me mandaram um dia depois ali o código de resgate Então... nossa, tá tenso, gente Tá tenso mesmo Mas vai dar tudo certo, minha gente linda No fim sempre dá certo Aquilo que eu sempre gosto de falar No fim sempre dá certo, gente E ó, tô trazendo aqui então pra vocês hoje Um cassino, gente Um cassino todo construído aí Bonitaço no detalhe E ó, gente Não tem CP nenhum, tá Só pra frisar aí Esse cassino não tem CP Não tem nada Vocês podem baixar tranquilamente aí Que vai ir completinho pra vocês E já tô utilizando Quer dizer, nesse momento aí Eu ainda não estava com o kit, tá, gente Mas depois vocês vão ver no finzinho do vídeo lá Que eu já vou estar com o kit E vai tá todo mobiliadinho aí Com o kit novo, tá, gente O decoração... É, decoração exuberante, na verdade Eu tô com o nome em inglês na cabeça Eu tô tentando traduzir do inglês E não é essa tradução É decoração exuberante mesmo, gente E eu, olha... Vamos falar agora Antes de eu continuar falando aí Das minhas inspirações pra esse teatro, gente Pra teatro não Pra esse cassino, né Porque ele tem uma arquitetura Meio de teatro Da arte deco Assim, daquele estilo maravilhoso Que eu amo demais Mas vamos falar desse kit Gente, que coisinha mais linda do pai Tá, só isso Gente, eu sei que muitas pessoas Não gostaram do kit Que não é muito a praia delas Assim, é uma coisa Realmente extremamente vibrante É uma coisa que tem Um estilo muito único, né Aquelas peças ali Aqueles lustres O lustre, né Não é o lustre, na verdade É a lamparina lá, né Gente, a luminária E também o pavão Aquela coisa mais louca do mundo Gente, eu amei, tá Eu acho que eu não preciso nem dizer Porque eu gosto demais De construção assim Exuberante mesmo De maximalismo, né Esse estilo bem doido Que leva tudo ao extremo Muitas cores Também eu fiquei encantado Quando eu vi aquelas fotos de divulgação E outra, gente Até esses dias Olha isso A coincidência Esses dias numa live Eu tava falando Que o meu estilo Preferido de arquitetura Assim e tal É o arte-deco E o kit tem muito De arte-deco Tem muito, muitas linhas Geométricas do arte-deco As cores do arte-deco Sabe, tem muita coisa Assim, sabe Até as linhas Que não são geométricas As mais orgânicas Assim, também remetem Demais ao arte-deco Então eu tô encantadinha Com esse kit, cara E eu gostei demais Ainda que ele trouxe Um objeto ali novo Que a gente ainda Não tinha passado por ele Né, gente Que é aquele labris, né Veio traduzido como labris Lá, que eu nunca tinha ouvido Falar essa palavra Mas é labris, gente Se vocês Eu não sei Acho que pesquisando Por labris A gente nem acha O objeto ali Que é pra ser Mas ela é uma moldura De parede Ela é pra criar painéis Nas paredes Das casas Da sala de jantar Que é uma coisa Que eu acho que combina bastante Sala de estar também E é uma coisa Que a gente consegue Até criar uma moldura Pras janelas Espelhos Cara, eu fiquei Encantado com esse objeto Eu vou usar demais Ele, tenho certeza Gente, até porque Ele veio em umas cores Bem básicas Assim, branco, preto Uns tons neutros Assim, sabe Que a gente sabe Que a gente consegue aproveitar Tanto numa moderna Quanto numa construção Até assim Nesse estilo mais clássico Como o Art Deco Por exemplo, né Então eu tô encantado Gente, tô bem fazer aí mesmo Tá Óbvio, os kits A gente tá meio assim Com os kits A gente não Não tamo mais tanto Querendo kit Assim, eu tô sentindo Uma falta gigantesca Das coleções de objetos Por exemplo Que traziam gameplay Também Traziam CAS Traziam, né Uma jogabilidade Ali mesmo Assim, né E além de tudo Traziam muitos objetos Do interior Exterior Coisas assim, né Mas agora a gente tá Na onda dos kits E eu vou dizer Que esse kit aí Assim, eu curti Tá Eu curti justamente Por conta disso E novamente Frisando a parte Das cores Que eu achei lindo De morrer Pelo amor de Deus Numas corzonas Assim, chamativas Que é um estilo Que eu curto, né Então, ó Gente, vocês vão ver aí Eu aproveitando esse kit Muito nessa construção E vou tentar trazer Na próxima construção Ali também Vou tentar trazer Alguma coisinha do kit Gente, que ela já está pronta A próxima construção Já tá prontinha ali E tá bonita Que vocês nem imaginam Mas agora eu vou falar Então aqui Da nossa construção Do nosso cassino Gente, eu quero dar um nome Pra esse cassino, tá O nome desse cassino É Millennium Millennium, tá E gente Eu tô faceiro E ele faz parte Das nossas reformas Por Delson Vale E óbvio Não poderia faltar Né, gente Já trouxe aí O primeiro lote De reforma Por Delson Vale Pra vocês E eu vou deixar No card Agora Que é o Teatro Aquele teatro Maravilhoso Que eu acho Que é um dos meus Lotes favoritos Nesse jogo Porque eu já trouxe Três vezes, né Já é a terceira vez Que eu trago uma reforma Pra ele Mas essa aqui Eu quero considerar A oficial agora Então ele tá Reformadíssimo Com muitas luzes E muito parecido Com esse cassino Aqui também Tá, gente Então agora O segundo, né A nossa segunda Parte da reforma É justamente Esse cassinão Aqui Cassino Eu acabei de lembrar Disso, pelo amor de Deus Aê, cassinão Meu Deus, gente Esse meme Ai, desculpa Do nada Eu corto Pra falar isso Pelo amor de Deus Gilberto Barros, né Gente, quem viveu Sabe essa coisa Mas então, gente E daí No próximo vídeo Vocês vão ter A terceira parte Da nossa reforma Por Nelson Valley E depois Vai faltar somente O teatro O teatro Não, meu Deus Eu tô com o teatro Na cabeça, cara O museu, gente Vai ficar faltando Aquele museuzão Lá que eu já quebrei a cabeça Já tentei fazer ele ali Mas é que eu quero Algo grandiosíssimo Pra aquele museu Ainda não tô contente Com as coisas Que eu trouxe pra ele Então eu acho Que ele ainda não está pronto Mas ele vai vir, tá, gente Ele vai vir aí E eu vou mais pra frente Conforme a gente tiver Mais partes Mais construções De reforma de Na próxima, talvez, gente Na próxima Eu já vou criar uma Criar uma playlist Aqui no canal Pra vocês ficarem Bem certinhos Sem saber bem certinho Qual que é a reforma De tal, qual que é tal Qual que é não sei o que Pra ninguém se perder Com nada, tá Lembrando que lá Nos pináculos Eu já trouxe Reforma de tudo, tá, gente Já trouxe reforma Em formato de palácio Os três lotes Com palácios Assim, né E já trouxe também Três lotes Em formato de casas modernas Então vocês que curtem Uma coisa clássica Vai pros palácios Vocês que gostam De uma coisa moderna Vai pras moderninhas Que o nosso pináculo Já tá pronto E outro que tá quase pronto É aquele suburbinho lá, gente Que falta uma casa só Que é a maior O lote mais grandinho lá Que é um 50 por 40 Mas as outras Que são tudo mid-center E já tão tudo prontas Gente, Del Solvales Tá quase prontíssima Falta assim, ó Contando nos dedos O lotezinho que falta agora Pelo amor de Deus E eu tô muito empolgado Lembrando, gente Que vocês vão ver No nosso clipezinho final Aqui nessa construção também Vai ter a nossa roda gigante, tá Vai ter a roda gigante Que tem lá no fundo Que eu vou trazer pra vocês Em live, tá Eu vou colocar ela No nosso save No ultimate save Que a gente tá fazendo em live Eu vou colocar aquela roda gigante Posicionada bem bonitona Lá pra vocês terem Na Del Solvales De vocês aí também, tá E também já deixa eu dizer aí, gente Que vocês me viram fazendo ali No comecinho do vídeo Colocando, posicionando Uns objetos, assim Que são umas rodas Com luz ali E que vocês não me viram Construir ela Eu só não construí aqui Nesse vídeo, gente Porque eu já trouxe ela construída Utilizando o mod tool, né Lá no vídeo Do bendito vídeo Que eu botei no card ali Pra vocês Que é da reforma do teatro, tá Por isso que eu não fiz ali Processo de novo ali Porque senão eu ia ficar Muito repetitivo E cansativo pra vocês Mas eu já construí ele Daí Caso queiram ver o processo De construção daquela roda Cheia de luz ali Aquela coisa bem louca Que eu utilizei demais Na fachada aqui Do nosso cassino É só clicar ali no card Que vocês vão ver Bem certinho, viu Mas sim, bora agora Falar do interior desse Gente, esse cassino aqui Eu fiquei pensando Tá, vou fazer um cassino Mas eu acho que eu vou fazer O interior somente Uma balada Uma coisa assim Não sei mais o que E daí eu pensei Não, eu vou fazer um cassino Cassino Eu vou botar Umas mesas de jogo Inclusive Tô fazendo agora aí Vou botar Umas maquininhas Caça-nique Eu vou fazer tudo isso Gente, lembrando Nada disso é funcional, tá Porque é tudo assim Construído na base Do quebra-cabeça Que é o termo Que eu gosto de usar, né Que é juntando uma pecinha Juntando outra Que nem vocês estão vendo aí agora, né Junta um pedacinho aqui Uma coisa ali Um banquinho Uma mesinha e tal As notas de dinheiro aí Tudo as moedinhas E a gente vai criando Tudo uma ambientação Mas que infelizmente Nada disso é funcional, tá, gente Então no interior dele ali Ó, o lote em si Ele é de fato uma boate, tá, gente O sim de vocês vai aí Pra dançar Pra curtir a night Vai ter DJ Vai ter bar ali Pro sim de vocês Vai ter aquelas Os móveis novos do kit também E vai ter uma parte rebaixada Que eu amei demais Gente, tudo nesse lote Tipo, interior dele Exterior também Amei demais, tá A parte rebaixada ali Com gente Pelo amor de Deus Com as máquinas caçando Sem dúvida Eu não preciso nem dizer Que foram as minhas partes preferidas, né E óbvio Eu não dá pra deixar de fora também A fachada, né, gente Todo aquele objeto gigantesco Luminoso ali da fachada Que tem muitas inspirações aí Em teatros Que eu fiz muitas pesquisas Antes de construir, né, gente Teatros, assim De arte deco De regiões, assim, mais interioranas Às vezes Ou até De uma região mais central Assim, uma coisa mais Las Vegas Só que num tempo bem antigão Lá nos anos 50, 60 Por aí, sabe Então, essas foram grandes As minhas maiores inspirações, assim E óbvio, gente Eu me inspirei demais Nos cassinos de Las Vegas Eu vi muita imagem De cassino de Las Vegas E eu queria dizer aí Que talvez Uma pra fachada, assim Que não tem nada a ver, gente Se vocês forem pesquisar Não tem absolutamente nada a ver Mas eu pensei nele Eu fiquei muito com ele Na cabeça Assim, em relação À grandiosidade das luzes É justamente O cassino Flamingo, gente O cassino Flamingo Que foi os primeiros Se não o primeiro Eu acho que ele foi o primeiro, tá, gente Pelo que eu li Ele foi o primeiro cassino de Las Vegas Mas ele foi um cassino Até que ele foi comandado Pela máfia, gente Era a máfia que comandava E que inaugurou esse cassino Então é bem aquela coisa Assim, dos jogos, sabe E daquela vida, assim Bem louca dos filmes Que a gente vê Então é o cassino Flamingo, tá, gente Ele foi uma grande inspiração pra mim Mas eu não quis dar o nome Desse cassino aqui de Flamingo E daí eu quis dar de Millennium Como eu falei aí pra vocês Que eu acho que Que sei lá, sabe Flamingo Eu acho que talvez A gente ainda possa trazer O cassino Flamingo Tentar trazer ele bem certinho Construído aí no jogo Mas acho que é por isso Até que eu não quis dar O nome dele de Flamingo Porque eu, sei lá Quis ser uma Fugir um pouco ali Dessa ideia E vai Vamos no Millennium E é óbvio Como no exterior Gente, é um exagero De luzes É uma coisa assim De cegar Que eu falei pra vocês O interior também Tinha que seguir bastante Esse ritmo, né Então vamos de muita luz Aqui nesse interior Principalmente porque É aquela coisa Que tem que remeter a jogos A coisa assim De sorte De vida noturna Então muitas, muitas luzes No interior também Tá, meu povo lindo E ó Vai ter Então a parte que o síndio Vocês vai poder de fato Aproveitar vai ser a pista De dança, né Como é uma balada A vida noturna em si Dá pra fazer uma dança Bem louca Aquela dança toda coreografada Que eu acho bem bonitinho, né Que a gente tem no Juntos e a Galera E vai ser também A parte dos bares ali, tá, gente No segundo andar, gente O segundo andar É um grande mezanino É gigantesco Tá um mezaninão ali E vai ter, assim Os lounges também, né Que é justamente daí É onde eu utilizo Os objetos do kit novo Assim, os sofás E poltronas Coisas assim, sabe E faço tudo Uns lounges ali ao redor Assim E no segundo andar Fica o banheiro Pro sim de vocês também, tá, gente Olha, eu sério Eu tô encantado demais, gente Eu tava com essa construção aqui Eu tava com ela pronta ali A fachada do luminoso Já fazia muito, muito tempo Antes do lançamento Do pacote Dos casamentos, gente Então olha o tempo Que eu já tava pronta aqui, tá E eu tava com ela pronta E eu não tinha Eu só tinha o luminoso Eu não tinha a estrutura em si A fachada E eu pensei Pelo amor de Deus É agora E a gente vai aproveitar E vamos de cassino E vamos de tudo Que é possível Ah, meu povo Eu já tava esquecendo aqui Mas eu não posso me esquecer De dizer pra vocês Esse cassino aqui, gente Ele é um 30 por 30, tá E se eu não me engano Eu acho que tem só um 30 por 30 Aqui no centro, né No boulevard De Del Sol Valley, gente Então ele vai ficar Naquele 30 por 30 Que tem no centro ali Que originalmente Já tem um salão ali, tá, gente Se eu não me engano O nome desse salão É Orquídeas alguma coisa Orquídea Não sei, gente Orquídea algo, tá Mas ele é um salão 30 por 30 Daí vocês só Substituem lá, gente E uma coisinha Que eu acabei não colocando ali Talvez, eu não sei Se eu vou fazer isso Antes de colocar na galeria ali, gente Mas caso eu não faça Vocês façam isso, por favor Que é colocar o traço de lote ali Só o tracinho de lote, gente Que é ponto quente da cidade Eu acho que é É um traço que veio lá Com o Del Sol Valley, né, gente Com o Rumo à Fama Com essa coisa dos famosos aí Que é um local Onde vai se reunir famosos Os famosos vão começar a vir pra cá Se bem que a gente sabe Que nem precisa desse traço de lote Pra eles começarem a andar aí Brilhando, enchendo o saco Em tudo que é lote Que a gente constrói comunitário, né Mas coloca aí, gente Que daí eles vão acabar Se reunindo mais ainda Eu acho, né Aqui nesse lote Daí vai encher dos famosão aí Que é justamente Meio que a pegada Que a gente quer trazer aqui, né Pro nosso centro de Del Sol Valley Essa coisa bem assim Celebs, assim Luxo Glamour Hollywood Tudo essa coisa exuberante Bom, meu povo lindo Já me atraquei demais Agora sim Bora com tudo Pro nosso momento de entrega Da chave Gente, entrega da chave Com chaveiro de luz Assim, sabe Uma coisa neon Pá, pá, pá Piscando assim Gente, o ganhador Do nosso cassino Aqui a pessoinha Que vai comandar Aqui, ó Que vai ser o chefe, gente Vai ser o dono do cassino Todo ali Tudo aquela coisa Rico, né Não preciso nem dizer Acho que vai ser um rico Gente, esse cassino Aqui é pro Dani O Dani é o Stifler Aê, menino Toma Dani Toma que é teu cassino Cassino Ai meu Deus Sério, eu não tô esperando Gente, vai ser difícil Mas Dani corre Corre com tudo Que dá um pulo ali na mesa Ali naquela mesa verde Ali dos jogos Assim E fica fazendo aqueles anjos de neve Assim Balançando tudo As fichas Tudo a coisa assim Tá que tu merece, menino Dani, muito, muito obrigado Por ser membro do canal Pelo voto de confiança Esse apoio maravilhoso Que eu não preciso nem dizer O tanto que isso me ajuda Pelo amor de Deus Viu, Dani Eu espero que tu goste demais Da construção aqui O vídeo também é dedicado A batida Não preciso nem dizer E ó, sério Meu Deus Vai viver a vida noturna Aí com essas luzes Nem falei até Mas gente Dani E vocês também, gente Vocês podem mudar A cor das luzes Eu Coloquei esse padrão ali Rosa Com azul Com dourado, gente Mas se vocês quiserem Vocês podem deixar A cor que vocês quiserem Isso que é o mais legal De fazer essas luzes Assim, esses jogos de luz Assim, porque a gente pode Mudar literalmente A fachada da nossa construção Assim, dessa forma E vocês podem clicar ali, gente E colocar Selecionar a cor De todas as luzes E botar todo ele azul Todo ele verde Que vai ficar lindíssimo Eu tenho certeza disso E aproveita também Então, tá, Dani? Aproveita muito Eu espero que tu goste, menino E, gente Caso vocês aí também Queiram ajudar o canal Sendo membros aí Tem um linkzinho Ou um botão Logo abaixo do vídeo aí Que tem seja membro Escrito assim E a partir de 2,99 Vocês já conseguem ajudar Horrores do canal Eu vou ser eternamente grato E todos vocês daí Vão ganhar Essas construçãozinhas Dedicadas assim Pra vocês, tá, meu povo lindo Bom, minha gente Eu vou indo Não deu tempo Não deu tempo de responder As perguntinhas hoje Porque, ó Correria Matracação Mas no próximo Pode ter certeza Que eu vou responder Pergunta no próximo Sim Nem que eu tenho que Matracar menos Só pra responder Então, vocês Caso queiram deixar perguntas É só deixar aí Nos comentários do vídeo Que eu vou anotar E vou responder No próximo Daí, tá, meu povo lindo E eu vou ficando por aqui Eu espero demais Que vocês tenham gostado Dessa construção E que vocês aproveitem Muito com o sim Festeiro De vocês Vem com tudo Se joga nessa pista De dança Que aproveita muito, gente Faça muitas séries Muitas histórias Muita fica ali Na parte dos cassinos Também Aquela coisa bem Katy Perry Assim, waking up Em Vegas Espero que vocês gostem Já deixa um likezinho No vídeo também Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau